O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Sara, eu sou taróloga, e mais uma vez eu estou aqui com vocês da PocNews TV para divulgar um pouco das previsões para o ano que vem. Nós teremos um ano muito místico, com muita gente procurando respostas na parte esotérica, para poder entender melhor o que está acontecendo. A gente só tem que, nesse período, tomar cuidado com os falsos profetas, com as enganações, com tudo aquilo que parece, mas não é. Então, é um ano para a gente prestar muita atenção, não ser emocionado, não decidir as coisas assim no momento, porque, às vezes, a gente vai pensar que é por um caminho, e quando você vê, a resposta é totalmente diferente. Isso vale para fechamento de negócios, para intenções de determinadas pessoas, para amizades, relacionamentos. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada coisa. A carta regente do ano é a carta do carro. Qual a mensagem que ela vem nos trazendo? Essa é uma carta que mostra que há um período de colher aquilo que vem sendo plantado a pequeno, médio e até mesmo longo prazo. Talvez seja o período de, finalmente, a gente começar a colher os frutos daquilo que a gente plantou. É um ano que mostra, assim, esse ano regido pelo carro. Você quer? Você tem que buscar. Então, você tem que lutar por aquilo que quer fazer o seu momento acontecer. A gente não pode deixar que o medo, a insegurança e até mesmo palpite de terceiros amarre nossas pernas de alguma forma. Muitas vezes, essa carta vem mostrando que as pessoas conseguem o que querem nem sempre da maneira mais certa. Vocês vão ouvir muito falar de pessoas que obtiveram vitórias passando por cima de outras pessoas. Isso é uma tendência, é coisa que pode acontecer. Mas, em compensação, além de ser uma carta bem legal que mostra a colheita daquilo que plantamos, é uma carta que mostra superações. Às vezes, pessoas que estão lutando há muito tempo contra uma doença ou contra algum problema muito difícil de resolver. Então, finalmente, esse será um ano onde você vai conseguir obter vitória daquilo que você tanto espera. Mas não se esqueça, vá à luta, não tem nada que caia do céu, só a chuva mesmo, né? Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre o amor. Para os que já são comprometidos de alguma forma, esse é o ano em que a gente tem que rever determinadas coisas que nos incomodam. É um período em que relações que vêm sido mantidas por falsas aparências, por algum tipo de conveniência, algum tipo de enganação, é um período em que as verdades virão à tona. Então, será um período para rever isso. Vocês verão, assim, muitos casais que eram tidos como modelo, casal perfeito, se separando pelos motivos mais diferentes que vocês possam imaginar. Então, por um lado, é libertador. Sim, a verdade, quando ela vem à tona, ela é libertadora. Mas depende muito do estado emocional de como as pessoas envolvidas estão naquele momento. Mas é um ano, assim, de passar a limpo e ver, realmente, se aquele relacionamento vale a pena ser vivido. Vocês verão muito, assim, relacionamentos paralelos serem assumidos como o relacionamento verdadeiro. Então, separação, aí a pessoa assume o amante ou a amante como sendo a sua relação principal. É bem por aí. Agora, para você que está procurando a cara metade, fique bem atento, porque é necessário saber exatamente qual é a intenção da pessoa em quem você está de olho. Muitas vezes, você se deixa levar por uma ilusão, por um sonho, e acaba vendo a possibilidade de um romance num relacionamento que, às vezes, é só uma aventura, algo fugaz. Às vezes, é apenas uma amizade, e a carência faz com que a gente enxergue um algo mais. Mas, assim, vale muito a pena você dar sempre uma segunda olhada sobre os acontecimentos. Às vezes, se você der uma chance a quem está, de fato, ali, no mesmo sentido de você querendo algo mais sério, a chance de dar certo é muito maior. Então, não se deixe levar por enganações. Bom, com relação ao trabalho, nós veremos uma crescida da tendência que já vem aumentando muito nos últimos tempos, que é o trabalho online. Você vê que as compras online, a busca por cursos online, por consultas online, enfim, por todo tipo de trabalho, vocês vão ver esse tipo de coisa subindo ainda mais. Então, a tendência das lojas virtuais, mesmo com a reabertura das lojas físicas, é muito grande. E agora a gente vai ver isso de uma forma muito mais legal. As pessoas vão estar, assim, muito mais familiarizadas com esse tipo de busca. E eu acredito que vem sendo a resposta para muita gente que busca novas fontes de trabalho. Acredito também no crescimento do microempresário individual. Tem muita gente buscando, num trabalho nesse nível, uma independência, conseguir realizar sonhos, projetos, muitas vezes já alimentados há muito tempo e muitas vezes causados até pelo desemprego, pela pandemia, pela crise que todo mundo vem passando. Então, eu acredito que, apesar da insegurança que, às vezes, um trabalho informal possa trazer, eu vejo que esse tipo de trabalho também vai crescer muito. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre os esportes em 2023. Ah, seleção brasileira em 2023. Bem, na seleção brasileira, a tendência é de renovação. Acredito que muitos não serão convocados mais para frente. E vai ter, assim, a seleção vai passar por um processo de mudança muito grande. Necessário também. Toda mudança acaba sendo para melhorar. Então, eu acredito nisso. Já vai começar pelo técnico e muitos já não serão mais convocados por uma série de motivos, mas essas mudanças estão no caminho. Mundial de clubes. No Mundial de clubes, eu acredito que o Flamengo é que vai participar. Na verdade, ele disputará com times grandiosos. Então, ele vai depender de estar num dia muito inspirado e de muita sorte, mais do que de qualquer coisa. No campeonato nacional, o Santos não passará por grandes dificuldades, mas observe que o time está numa fase de mudanças. Talvez agora, com uma nova casa, se é que isso vai acontecer mesmo, né? Eu acredito que o Santos vai estar numa condição muito melhor daqui mais ou menos uns três anos. E aí, sim, ele terá a oportunidade de maiores conquistas. Nesse momento, assim, não muita coisa. Na Libertadores, eu acredito que Flamengo e Palmeiras continuam sendo soberanos, né? Falando daqui. Mas a gente pode ter também, aqui no Brasil, algumas surpresas, como o Atlético e outros clubes que eu vou citar depois para vocês na matéria. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Eu acredito que os ânimos ainda estarão um pouco acirrados, assim, agora no primeiro semestre, principalmente, com essa divisão de opiniões. Na verdade, o Brasil ficou dividido com essa polarização no campo político. Então, no segundo semestre, os ânimos já estarão mais calmos. Eu acredito que as coisas ficarão um pouco mais tranquilas. Não será um ano 100% fácil, não tem como. Porém, se o novo governo colocar em prática muito dos projetos que vinha sendo prometido durante a campanha, acredito que as coisas possam evoluir de uma maneira bacana, pode abrir um maior campo de trabalho e as coisas vão caminhando. Porém, as pessoas têm que entender que não é um passe de mágica. As coisas não se resolvem do dia para a noite. É necessário ter um pouco de paciência para que os resultados sejam vistos. Então, não esperem um 2023 de contos de fadas. Eu acredito que nós colheremos os frutos de uma melhora somente no ano seguinte. Sem falar que o governo atual ainda pode carregar, vamos dizer, culpas já de antigas administrações. Então, as pessoas têm que ter muita paciência e deixar quem está chegando trabalhar. O novo presidente eleito, ele deverá encontrar muita dificuldade no começo do seu mandato. É impossível encontrar a casa em ordem. Então, ele vai encontrar muitas pessoas ainda divididas e muita oposição nesse começo de mandato. Ele vai encontrar um Brasil que está bem prejudicado. E eu acredito que ele deverá contar com muita sabedoria para dissolver essa coisa de divisão política. Que eu acho que está perturbando muito esse novo começo do ano que vem em todos os setores. Então, ele deve se dedicar a colocar em prática ou pelo menos tentar tudo aquilo que ele veio prometendo em campanha na medida do possível. E mostrar o valor que tem. Ele é um político muito experiente. Ele é respeitado no mundo todo como um estadista e ele sabe trabalhar. Então, eu acredito que se ele conseguir se cercar de pessoas que o apoiem verdadeiramente, ele pode ter um início de mandato muito difícil, mas conseguir superar essas dificuldades e colocar aí o Brasil, quem sabe, em ordem novamente. Mas é como eu te digo, nada é de uma hora para a outra. Bom, vamos agora falar um pouquinho de Tarcísio de Freitas, do governo de São Paulo. Ele é uma pessoa super, super educada, super capacitado politicamente falando. E eu acredito que ele vai ter essa habilidade para dissolver esses nós políticos que se criaram. Acabar com essa polaridade que tanto atrapalha a gestão em 2023. Eu acredito que grandes projetos serão colocados em prática e ele deve se dedicar muito na parte da melhoria do transporte. É, trabalhar com a questão de facilitar mesmo os transportes nas estradas. E isso vai favorecer muito a Baixada Santista, o porto principalmente, a cidade de Santos. Então, o nosso prefeito atual, ele deverá se beneficiar muito com esse apoio do governador de São Paulo, que vai possibilitar com que ele possa, quem sabe, dar andamento a projetos que acabaram ficando parados, né? E dessa forma ele vai poder plantar em 2023 grandes feitos para que em 2024 ele possa colher os furiosos que pretende. Então, eu acho que será assim a administração no ano que vem. A dica das cartas para o nosso prefeito é que ele coloque em prática de andamento aos projetos e termine as coisas que já foram iniciadas e faça aí uma boa administração em 2023 para que possa colher bons frutos no ano seguinte. Em 2023, as variações climáticas irão prejudicar e muito as regiões já sensíveis a essas mudanças drásticas de temperatura. Então, chuvas abundantes, mudanças drásticas de temperatura, hora muito frio, hora muito calor, quedas de barreira, maré alta, enfim, isso tudo sem que a gente tenha assim uma noção de fato de quando exatamente isso vai acontecer e quanto tempo vai durar. Então, aí nós vamos ver a reação da natureza ao que vem acontecendo atualmente. Isso prejudique muito o clima. Bom, em 2023, nós veremos gradativamente a melhoria do nosso comércio, dos investimentos. nós veremos um aumento muito grande dos lucros de quem trabalha com venda, compra, locação de imóveis. A questão do porto será muito beneficiada, a questão dos transportes, isso vai ser muito legal para a gente. A violência, eu não vejo assim tanta melhora nesse sentido. As coisas estão bem complicadas aqui na Baixada na questão da violência e isso não vai modificar. Eu acredito que muita coisa tenha que ser revista nessa área, porque a situação não dá para ficar do jeito que está. E nós veremos também aqui, saindo daqui da Baixada Santista, a gente vai colocar grandes nomes que podem futuramente surpreender no esporte, em várias áreas. Bom, eu acredito que nós não veremos o fim da pandemia, enquanto não houver pelo menos 70% das pessoas vacinadas com as quatro doses e até mesmo com a quinta dose, que deve chegar aí no ano que vem. Dessa forma, é complicado a gente afirmar que é o fim da pandemia, eu não creio nisso. E além da Covid, nós vamos ouvir falar da volta de outras doenças já erradicadas e de novo aparecendo aí para trazer susto à população. e muitas coisas também, muitas coisas prejudiciais ligadas, assim, ao medo da vacina. Muitas pessoas não estão vacinando crianças. Não é só com relação à vacina da Covid, da gripe, essas coisas, mas não estão dando nem as vacinas necessárias. Então, o que acontece? De novo, nós veremos as doenças aí que a gente já não tinha notícia há muito tempo, voltando a perturbar. Bom, no mundo artístico, vai ficar marcado esse ano, mas é pela vida particular que envolve os famosos. Então, a gente vai ver, assim, muita separação escandalosa, muitos fatos escondidos que vêm à tona e muitos escândalos envolvendo o nome de famosos, escândalos financeiros, inclusive, tá? Nós vamos ter aí a morte de duas pessoas, de dois artistas, né? famosos, inclusive, um cantor de grande nome, um comediante, tem alguém também do mundo do esporte e até mesmo a política vai perder um nome das antigas aí. Eu acredito também que um acidente muito, muito feio, muito grave vai levar embora aí uma pessoa também bem famosa. Então, esse é um ano assim que mais os artistas vão se sobressair pelas notícias e pelos escândalos do que pelo trabalho propriamente dito. Vamos falar agora um pouco sobre a Pedra do Ano, a Calcita Óptica. Ela é uma pedra de grande brilho, de grande energia, uma pedra super bonita e que favorece muito a limpeza dos chakras, a meditação e o uso dela pode ajudar, inclusive, no tratamento da obesidade. É boa para ajudar a emagrecer. Inclusive, já estou com a minha também. Pena que eu só aprendi isso agora, né? Ela é a pedra, gente, uma curiosidade que ela é usada para a fabricação das lentes dos óculos. Então, além disso, ela faz a limpeza do ambiente, ela ajuda você a se concentrar, a meditação e a favorecer também quem tem problema com dores nos ossos, quem tem problema com osteoporose, osteopenia. E ela também colabora nesse tratamento. Uma curiosidade também é que ela era a pedra usada pelos vikings. Justamente por causa do brilho, em dias mais nublados, eles deixavam a pedra na mão e o raio de luz se abria em duas partes. E onde tinha o brilho maior era a direção do sol. E dessa forma, eles encontravam o caminho certo. Agora, falando da cor do ano, é o violeta, lilás, roxo, esses tons. Então, é uma cor muito mística. Ela favorece a mentalização, ela favorece a tomada de decisões e muitos usam o lilás, inclusive, para ter a clareza de pensamento e descobrir a resposta certa para determinadas coisas. Então, é uma cor de profunda proteção. Então, é tida como a cor do ano. Ah, cigana, mas essa cor é legal para a virada do ano? Certamente é a cor do ano. E falar na cor do ano, branco sempre é branco. Então, também é algo que favorece na virada do ano. Eu, inclusive, vou colocar para vocês também os significados de outras cores para que cada um possa encontrar aquilo que melhore e convém para usar na virada. Bom, e violeta é essa cor aí para o ano de 2023. Mas, todo mundo pergunta sobre as outras cores. Então, vamos lá. Branco é sempre branco. Então, as pessoas gostam muito de virar o ano de branco. É uma tradição. Então, não há problema algum. Você está, na verdade, reescrevendo a história da sua vida. É a paz, é a simplicidade, é a pureza. Isso é ótimo. O rosa, em qualquer tonalidade, é utilizado para quem está em busca do amor, de conviver melhor com as pessoas, de quem está querendo entrar em harmonia com ele mesmo. Ele está querendo se compreender melhor, se aceitar melhor. O rosa é bem indicado para isso. O azul é uma cor que está muito ligada à tranquilidade, à clareza de mente. Ela também favorece muito a pessoa a conseguir buscar o melhor caminho, as melhores situações. O verde é inspirador para a saúde, para a inteligência, para estudar, para quem está prestando concurso, para ter sorte. E muita gente atribui o verde ao dinheiro também. O marrom é de quem está buscando justiça, quer porque quer de qualquer jeito que determinadas situações se resolvam, acaba preferindo passar o ano de marrom. Dourado é sensacional, assim como o amarelo é uma cor altamente energética, chama o dinheiro. Prata é a benção da lua. É uma cor muito boa também para você virar o ano. O laranja traz alegria. E é isso. O vermelho, ele sempre está ligado a fortes paixões. Então, cabe a você escolher a melhor cor para a virada do ano. Bom, como todos pedem, nós vamos deixar aqui uma simpatia muito legal para o amor, que não é feita com a pedra do ano, com a calcita, mas é feita com o quartzo rosa. Essa que eu tenho aqui em formato de coração, mas pode ser de qualquer formato, né? Muito bem. Então, você pode fazer no dia 30, já começa a simpatia no dia 30. Ou, se você perder, você faz na primeira lua nova do ano que vem, tá bom? Então, você no dia 30, vai colocar a sua pedrinha de quartzo rosa de molho na água. Não deixe em plástico ou alumínio, tá? Num recipiente de vidro ou louça de molho na água com sal grosso. Deixa de um dia para o outro. No dia 31, você vai estar ali com a sua pedrinha na virada do ano. Se ela for pequenininha, um pingente, você pode usar tranquilamente. Se for pequena, couber no bolso, melhor. A minha já não caberia, né? Mas ela pode estar ali, pertinho de você, de alguma forma. E essa pedra, quando você estiver ali na virada do ano, ou se você optar por fazer na lua que eu indiquei, você segura a pedra e mentaliza o amor chegando na sua vida. Não peça alguém especificamente, ah, eu quero a Maria, eu quero o João. Não, é o amor da forma como ele vier e da melhor forma que ele puder te completar. E esse será o seu talismã para o amor no ano de 2023. Bem, o conselho da carta para esse ano é bem o seguinte. O seu objetivo pode estar ali fácil ou difícil de ser alcançado. O importante é não desistir. É você ter foco, fé e determinação. E separar aquilo que é real daquilo que é apenas um sonho, uma ilusão. Então, alinhar os pensamentos, traçar aí as metas certinhas, levam você mais facilmente a conquistar aquilo que você tanto deseja. Não dê fim aos seus projetos. Apenas tente adaptar de uma forma que você consiga realizá-lo. Então, que Deus abençoe a todos. Um feliz 2023 com muita saúde para todos vocês. Muito bem. E um banho excelente que todos usam na virada do ano é o banho de sal grosso. Muito bem. O banho de sal grosso ele limpa as energias ruins, ele tira problemas de saúde, ele dá ali uma limpada grande naquilo que está te atrapalhando. Porém, ele limpa o que está ruim e o que está bom também. Então, após o banho de sal grosso, é bem interessante que você faça um banho de erva para recolocar as forças que você está precisando. Você pode usar alouro, boldo, manjericão, enfim. Na descrição eu vou colocar a receita dos banhos para vocês. Muito obrigada para você que mais um ano está prestigiando aí as nossas previsões. Meu nome é Mônica Sara Rodrigues. O meu contato é 13. O celular é 98107-9592. Você acha no Instagram, arroba Mônica Sara Cigana ou arroba Mônica Sara Rodrigues. E no Facebook está com o meu nome mesmo, Mônica Sara Rodrigues. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV do YouTube.com.br BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. BocNews.com от Alzheim.com do BocNews.com E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal